Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo galerinha no meu canal, tamo aí mais um dia graças a Deus no serviço, tamo aí familia, tamo aí quase finalizando o serviço aqui do prédio, daquele jeitão galerinha, tamo aí em Ponta Grossa no Paraná, tamo colando essas coisas com a família, nós tivemos que tirar tudo de novo, tínhamos que tirar essa coisa e limpar, e agora tamo reaplicando de lá pra cá agora, tamo que dar a volta no prédio inteiro galerinha, comecemos lá, agora tamo entregando aqui agora, tamo dando a volta familia, peço no serviço fudido, serviço complicado de fazer galerinha, tamo indo, tiremos tudo, limpemos tudo essas borrachas, agora tamo que colocar tudo de novo agora familia, aí aí ó, olha os prédio aí ó, um outro prédio aí que os caras tão mexendo lá em cima lá, olha a altura desse prédio familia, minhas armas do céu, acompanhe nós e familia, saindo mais um prédio aqui ó, olha aí ó, que servição, aqui nós paremos, aqui nós não vamos mexer galerinha, tá aí a bagunça nossa, o batedor, cimento, tamanho na piscinona familia, o tamanho na piscinona, coisa mais linda, mais um dia de trabalho nosso aí, que é uma área de lazer, isso tá aí galerinha, já se inscreveu no nosso canal, já dê aquela moral pra nós, quando a gente tá conseguindo bater os 4 mil inscritos no nosso canalzinho, beleza? Eu agradeço cada um de vocês que tá fortalecendo nós aí, acompanhando nossa trajetória, galerinha acompanha nossas lives que tamo fazendo também hein família, se vocês tão gostando já deixa o likezão, é isso aí família, ó galerinha, nós pegamos marmita dessa cobertura aqui galera, pense numa marmita boa, pagamos 19 reais na marmita família, e é assim ó, filas e filas galerinha, filas e filas família, filas e filas, galerinha, pra quem não sabe esse daqui é o Cicatop, o Tec Plus, famoso Tec Plus família, esse daqui é pra isolar as umidades, tá ligado, tá ligado? Isso aí galerinha, mostrar um pouco aí, nós já estamos passando, ó, arrumando essa junta de deslatação já também, tá aí a Psinona, Psinona pro lado de fora e a Psinona aqui pro lado de dentro, isso daqui é térmica, será que tamo alto ou não? Minhas armas do céu É isso aí família Família, tamo batendo os 4 mil inscritos já galerinha, os 4 mil inscritos galerinha, Cadê aquela moral pra nós? Galerinha, se gostaram do vídeo já deixa que likezão e tamo junto, beleza? É nóis!